E aí meu camarada, você tá acompanhando o BBB? Cola com a gente aqui porque hoje a gente vai ter várias rimas e é o seguinte Sabe aquelas rimas sem limite? Sem limite? É rima que ultrapassa, aquela parada que você não imagina É isso que a gente separou hoje pra vocês aqui São rimas especiais, muito marcantes aí E que você pode estar acompanhando aqui junto com a gente Já desce aquele like pra ajudar, pra fortalecer Porque isso faz muita diferença no nosso trabalho Pra gente poder continuar trazendo material de excelência pra você Satisfação, eu agradeço muito pra você Você que quer aquela filosofia bacana, aquela parada que preenche o coração Eu vou te dizer tudo que eu aprendi com o vídeo de hoje E vou compartilhar, porque o conhecimento tem que ser compartilhado Quem tem limite é cartão de crédito Gostou? Essa daqui foi direta e reta, hein? Quebrada Essa daqui não foi brincadeira não, porque nós da Rima é sem limite Falou? Tamo junto, quebrada, até o próximo vídeo, é nóis Morre nunca fez acontecer, então é isso que eu faço Eu sigo nessa p*** e eu mato esse cabaço Porque pra mim seu rap é peso pluma 10 anos de corre fazendo p*** e eu não sei se... Ele não sabe fazer som, aliás mesmo ele nem tem o dom Olha só o pacote, esse Zé Mané, vem pra roda de HB20 e vai voltar a pé Eu não vim pra B20, tá ligado o ar que o bagulho é o Ciccate E na batalha eu aposento, aí eu já pergunto, por que não faz melhor? Por que você não cresce e compra com seu suor? Eu vou pro que venciar, tá dando isso que dói Tá puto, por que? Porque eu tô roubando de Playboy E Johnny Tchê Massa, roubo você, sua carteira, ainda roubo a tua casa Só que não, pra mim você não passa de um vacilão Tem o flow, tem o coragem, tem o rime pra você ter Não é só dinheiro que eu tenho mais que você Meu mano se acostuma, pra dar seu dinheiro pra me levar nenhuma Não, mano, você é um ridículo Sabe uma coisa que você não tem mais do que eu? Título 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 Eu não trepei, eu é Elisio Relé, pai do Black Panther Levada, levada, pô, acho que você tá de piada Tá ligado, você se fudeu, eu não sou de nação do drop Eu sou de hip-hop, mano, eu sou mais eu É, pode crer, meu mano, sabe que eu sou o trem Pai do Black Potter, pai do Deryx Se você tiver sem pai, eu posso ser seu pai também Eu sou o perigo, mano, eu limpi agora no freestyle Eu não me explodo, você pode me chamar de Odinho Pai de todos Eu sou o perigo, mano, mas filho da rima Me ensinamos que agora, mano, você vai ver que você não aguenta o clima Mas o Apollo é o que te matou, o Apollo é o que devolou Não é tipo Mr. Catrar, porque você saiu enquanto o popper chegou É, pode crer, meu mano, sabe que agora é o Johnny, vai te matar Com o Mr. Catrar, sou mais de chicotão Ha, 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 ha Tá ligado, que você chez passar, sé qual que rima Cê tá tipo uma carta porque eu só faço um corte e passo por cima É, pode crer meu mano que agora eu sou sensei Eu não sou tipo uma carta, eu sou uma carta de olho, eu sou o rei E eu tô vendo como é que agora no freestyle nem improvisado Você também é, só que é o bobo da corte e agora cê foi descartado E isso aqui é hit e a coisa tá feia Cê tá ligado, eu tô desenvolvendo, olha o beat batendo A coisa tá feia, eu tô percebendo Tá ligado, não vai ser Que não venço, não repara Se eu quiser ver que a coisa tá feia, meu mano, é só eu olhar sua cara É, pode crer meu atalho, cê sai uma carta e corta o que vem na avalha Vai ficar mais feio e ainda achou a cara depois da batalha Vai ver muito bem que você vai ver como é que eu sou Johnny Deixa o beat bater que eu te bato só com o microfone Deixa o beat bater que eu te bato só com o microfone Mas não me bate com rima, comece que foi porque eu vou ser desse jeito mal Cê tá ligado, parceiro, cê quer ganhar então pega o atalho Já que não tá apelando na rima, apela pro 10 anos de socorre, cara É, pode crer É, pode crer meu mano, sabe que eu sou elegante Ainda bem que é descorre de rima, ainda bem que não é descorre de traficante Mas fica tranquilo meu mano, minha mulher nem tá mais distante E pra você que é descorre, cê não é subeducante Jamais Cê tá ligando o trabalho aqui na moral Esse cara tá querendo se crescer, mas pra mim ele tá sendo seu animal Aí parceiro, respeita que não tem moral Ganha um anel aqui desse primeiro e primeiro também ganha um estadual É, primeiro primeiro também ganha um estadual, cê não é treinado ganha um anel Ó, o peitadinho dele, tá me mostrando um anel É, pode crer, você conseguiu ganhar, mas esse ano você me voou No time JP pra te carregar Mas aquele seu peixe grande, cê só serve o cardume JP, hoje eu te amasse como de costume Não como de costume, de usar o aumento nível, não somente o volume É o melhor de SP, pra mim ser idiota, virou nenhum Mano de São Paulo é o melhor do RJ Jamais, eu vou comprando aqui na minha frente Porque eu já esperava até outro oponente Espera, o JP até pode tá no hype Mas quem trouxe o nacional não foi você, por mim que mais Mas quem falou que era o melhor do meu estado Você falou que era, pra mim você é ofuscado Lembra só do passado, que eu fui lá pra te amarrar O maluque do RJ ficou em primeiro lugar Pra eu não me pitar, que mesmo se cê me pita eu vou tá lá pra levantar Cê vai tá em BH, essa é sua trajetória Prefeito faz promessa, sujeito faz história Eu não quero ser três Até hoje com a história que você fez Tudo que você fez, eu fiz mais, eu sou a criança Então tenta correr o mundo pra ver se você me aconça Você vai correr o nito Cê não tá entendendo, é pronto pro conflito Se for preciso arrombado, eu ativo o nito Não vou correr o dobro, eu vou rimar o tribo Cê não tá entendendo, é o RJ preto Eu não rimando, é pro graveto Cê falou isso, pra mim é um discurso infinil E bonito, eu sou doeto, essa porra é Brasil Eu disse, qual é as ideias melhor que a sua? Por isso, o RJ hoje aqui titulo tua Mais técnica, mais rima, melhor que a sua Você achou que isso ia ser briga de rua? Sim, e você ouve a sua barriga, não é só brigar de rua O meu é um cão de briga, eu sou um galo de briga Um galo vingador, cê achou que avançou e tá com o meu retribuição Eu não sou o Pedro Preto, nasci com a tarde Eu nunca nasci com a sorte Por isso que agora, eu já vou te explicar que eu tô na pista Eu trouxe vete de diarista Nem com essa peita, eu não sou o Real Madrid Eu sou o Marvino que o Júnior calando todos os racistas Oi, oh, 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 oh O nosso equipador clutch inteligente 우리 punk não dei até maiungenлавi keine campeão Ana Rosa, que é minha casa, o otário não é diferente Oh Você gostou da minha rima, mas eu sou sensei É aquele meme e a sua perna treme Se ouve a rima do Black, ela eu não gostei Asmei Várias rimas decoradas Por isso que você não avança O seu povo me cansa Você ganhou na minha casa E se eu colei aqui Foi pra buscar minha vingança Até por mês, tu é velado Vai perder, vai ouvir um bocado Sua mentalidade é burra Prepotente, achou que eu tava ultrapassado E tá tomando uma surra Depois de minha cima, tem clichê Ultrapassado, toma um surro Olha que diva foda, ERP Mas eu vou te explicar um bagulho Cê não entende que eu mando ERP Minha capacidade, independente da idade Eu sou mais homem que você O nível eu aumento Mais homem do que eu? Fala isso pros dois filhos que eu sustento 3, 2, 1, rima lá Aflou tipo um bet, beat do GTA Vem comigo, mano, que eu canto Eu já vou matar Dois filhos que eu sustento Na improvisação Cê nunca fazendo mais que a sua obrigação Eu não vou me esquecer E minha obrigação eu faço Espatando você Aê, olha esse freestyle Você é o papadote E o beat é do 8-Miley Beat é do 8-Miley 8-Miley, eu vou bater Nesse cara que não rima Não sabe de cima ou bem Foi lá do 8-Miley Agora casa cruz Fiz seu, achei o MMA do Paraguai Mas você ganhou e foi com rima de caderno Com o barreto você levou pro corte do round Hoje no primeiro round vai pro quinto dos infernos Eu me sinto em casa Você vai ver no prometo Chego no freestyle E você tá batendo de frente Com o sujeito homem Hoje eu vou mostrar pra você Que o inferno é do cante Hoje o inferno é do Johnny Eu tô me preocupando Que você fica brincando Fala aqui, meu mano Eu faço um freestyle muito fraco Quando eu mando a rima muito fraca E você sabe que você não manda um verso improvisado Você fala pra caraca, meu mano Mas eu sei que você não rima nada O Johnny só manda rima fraca Essa rima fraca que te amassou Segura passada Realmente Pra você ver como o bagulho é decadente Pra você ver como que as rima que você faz É o bagulho que lenta nessa mente Acho que você não deve desenrolar Mas eu desenrolo Quando sem vontade eu decolo Tudo bem o inferno é do cante ou do Johnny Mas hoje a batalha é da aldeia do Apolo Fala aqui, minha criança Eu não falo namorado Você pra mim é o vacilão A batalha é da aldeia do Apolo É a primeira fase Pra tu chegar, tu vem e passa a tua tua campeão É o bagulho que você já pode falar Porque meu mano, você fodeu Não tem nada, meu foda também, gente Eu vou ter em meus cinco versos Pelo visto que não sabe voltar Pelo visto que tá quase loteado Calma aí que você já já vai bombar Você é o bagulho que eu não pode ver Meu mano tá coletando pra voz de bala É Apolo Hoje cê vai pra bala É Apolo Hoje cê vai pra bala Carreira solo Nesse mic Pra matar o mala Tudo bem É meu mano Nessa improvisação Charli do branco Essa bomba é do clube E hoje eu te mato Sem parar do cante ou não Barulha pega o canão longa Não falo no capão redondo Fuma no ônibus Cria Tô no rolê Cê tá animado Na correria E desce com o seu ombro Você falou de bala Você tá de gracinha Maluqueiro Hoje cê vai dentro da mochilinha Tá animado A gente vai procurar É Tem que comentivamente Eu vi que já passei o canto E cê não vou ler o Cernete O bagulho é sério Seis anos se passaram Cê não procurou um dentista Nem um dentista Cê tá falando Do meu dente no reclama Se balançar muito A sua orelha Vai matar o nego Trauma Cê tá de gracinha Cê tá ligado Eu te volto Nessa praça Cê tem gerastia Tua cara pra dentro Ela já brulana e vazia Cê tá desacaragem Isso é da expressão Se liga meu parceiro Tá animado Tantulão Tô ligado meu irmão Vou fazendo a improvisação E claro que eu não vou entrar Na gastação A tranquilidade Essa também é minha habilidade Eu mostro que eu posso te matar Na sua modalidade É falar na minha orelha Mas no pé de foto Se tu bebeu Põe a suca reunida Que eu remato Cê tá ligado Se a cara é de cara Você não é bom Eu vou entrar na gastação Na sua na traga A perfeita que tá Calou rapá Começa a balançar Essa orelha Pra fazer betar Você tem que gastar Meu nome tá ligado Furou a bola Porque tem vindo no gramado Se liga no papo Pornado que eu já tô fazendo No outro Obrigado Ei Puta que pariu Esse é o tracudo De São Gonçalves Ninguém do Brasil Cala a boca roubado Por causa desse gramado Que esse G foi eliminado É isso que não pode Eu gostei Nela Que se fudeu Não gozou Porque não quis Teve o mesmo tempo Que eu É isso que não pode Claro goza em dois segundos E a circulação precoce Aí na moral Eu é parada Que que adianta Você goza só Com duas sentadas Duas sentadas Ao mesmo tempo Que se aguenta Quando me dá uma mamada Arraia minha louca Tu é brava mesmo Então duvido Nós se dá um beijo Na boca Eu sou inteligente Você tá pegando a loirinha Que que é isso Black Você quer contar alguma coisa Pra gente Então já conta pra gente Que não tem problema Você sabe que eu vou além Pelo menos os dois meninos Eu tô comendo as meninas E você que não come ninguém Isso é uma tip Pelo que eu vejo aqui Você é o Greg de Dureg Irmão você apanha E sua rima tá feia Eu tô fazendo história Eu ganho a minha primeira aldeia Eu tô fazendo história Eu ganho a sua primeira aldeia Sua rima não foi linda Sua rima não foi linda Sua rima não foi linda Se quer falar de Chris Deixa você usar Quando você ganha o do Black Ele respondeu Ah, saco ver, né? Ei, 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 ei Ah, saco ver Esse cara fica no meu pé Agora vai nesse posto Nossa, como é? Você ficou no pé E aí, que depois tomo picolé de batata doce Pelo amor de camarada Por dia eu tô fazendo música De noite mata esses dois otários Que vai ser meus dois emprego Tudo desencaixado Todo neguinho tem um pouco de Chris Você é, eu sou também Assim como o Eongui Alvi, Mikezinho Forte se tá na disputa Não sou amigo de Greg Respeito suco de fruta Eu sou amigo de G-Clack Respeito suble de fruta Eu tinha campelei junto com a Tacha na garupa Da onde eu faço danço Tato o fogo no planalto Cê passou o pente fino E pôs o meu black pro alto o senhor do tempo joga o grano joga no raio então tá ligado que eu tô ligando tudo que eu faço você sabe que eu tô trabalho então na verdade não tem como você mata porque eu já sou em si eu tô te entregando um fantasma te sobe a tela nesse gancho Rima decorada, por isso que eu mato nesse cara que é piada Falou do SBT, eu explico pro povo SBT é o namoro, a vida clara Nisso agora mano, uma rima eu vou usar Ele só me ganha se usa rima de caneta Hoje você não passa nem se tira a camiseta Mas não preciso tirar a camiseta Até porque a lírica tá bomba Sabe que agora o pai vai de escofeta E não tem como eu, você tá ligado que eu já sou orgulhoso E se eu tirar a camiseta é pra mostrar o seu estima que o pai tá gostoso Fica foito, o seu pé quarenta e sete, a careca é quarenta e oito A vida pra mostrar que tá gostoso E fisiculturista, magrinha e apetitoso Agora tem a folha, eu sou um bom rapaz Ouvir os licados do magrinha, elas gostam mais Você veio nas ideias, falando que tá capaz E ainda vão citando que os madrins é rapaz Só que você tá perdido Você não é Fis, tá ganhando A Fisiculturista, só tem um negão de meia Ouvir os licados do magrinha, elas gostam mais É, vai doar um saldo e pro menos Tem um negrão demais e dois MC de menos Você fez esse plano Você ficou afoito, compondo que a rima da vida é antes de sete anos Só que na verdade, você nunca foi MC Sai com o pai que quiser vir E eu prefiro o Yonkir Não, 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 não E aí o homem vai se foder e vai chorar nunca E aí, quebrada, muito boa noite Como é que você está? Ou boa tarde, bom dia Não sei que hora que você tá vendo esse vídeo Caramba, tem vários MC que vai pra batalha de rima Só pensando em dar uns amassos, né, véi? Pô, véi, tô falando disso aí não Que isso, véi Respeito aí Cê é doido, mano? É outro tipo de amassos aí Não me entenda mal Hoje nós separamos vídeos pra você Dos MCs que amassaram geral na batalha Sabe o que é amassar geral? Quando você bate muito na rima É, meu amigo Eu já vivi uns dias assim Pô, por favor, ajuda nós aqui, mano Dá aquele like aqui Se inscreve no canal já pra ajudar Antes de ver o vídeo já Pode ter alguma rima depois que você não gosta E aí você não vai querer dar like Sem muita enrolação Vamos dividir a nós que tá E aí, galera Se você gostou muito desse vídeo aqui Esperar o caminhão passar Você já deu o like com a gente aqui Que eu tô ligado Então, muito obrigado Eu agradeço muito A presença de vocês faz muita diferença aqui Pra você que fica aqui até o final, mano Que gosta daquela mensagem É o seguinte O bagulho é muito louco, certo? Aqui na quebrada nós estamos aí desenvolvendo um proceder de desenrolar E nós estamos atrás do barato aí, entendeu? Se você tiver o barato aí, mano Não interessa, pode falar com nós Porque o barato sai caro Satisfação Até o próximo vídeo Tamo junto